E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vim trazer uma dica muito útil aí pra quem tem múltiplas contas no Pokémon GO ou quem quer e não sabe como fazer o revezamento. Bom, primeiro passo de todos, você tem que ter as suas contas todas inseridas aí no Android, configuradas bonitinhas. Segundo, você vai ter que fazer logout da sua conta atual. Como você fará isso? Vai clicar na Pokébola Central aqui e depois vai nas configurações no canto superior direito. Cliquei aqui, tem algumas opçõezinhas básicas. Eu vou clicar aqui, ó, Sing Out. Cliquei em Sing Out, dei um Yes ou um Sim, caso o seu esteja em português ainda. Você voltará pra essa tela inicial aqui. Então eu clicando no botão Google novamente, vai aparecer todas as contas que eu tenho no meu smartphone Gmail, né? Então eu vou selecionar aqui a minha atual, cliquei aqui, dei um OK e ele vai logar novamente. Então eu consigo fazer essa alternação aí de outras contas. Eu vou sair aqui novamente, ó, fazer um Sing Out, dar um Yes e vou logar na minha conta secundária. Vou logar na minha conta secundária aqui pra vocês verem. Cliquei, só esperar carregar, já tô na minha conta secundária, sem nenhum segredo, entendeu? Ó, Ordap Zero é nível 1 e a minha outra conta é nível 5. Entendeu, galera? Espero que tenha sido útil pra você, caso você queira ter muitas contas aí, ser mestre Pokémon de diversas formas, ser um colecionador mesmo, essa dica é muito útil. E se foi útil pra você, já conto com o seu gostei, o seu joinha pra fortalecer o canal. Se você não é inscrito, corre aí e se inscreva no canal pra acompanhar todos os vídeos. Haverão mais dicas como essa. No mais é isso, galera. Tamo junto sempre. Valeu, falou, fui!